Fala aí pessoal, mais um vídeo dos desafios do Single Player Challenge do Sexta-feira 13. Dessa vez agora, finalmente, com o desafio 10, o último desafio aqui da nossa nova atualização do Sexta-feira 13. Então, para esse desafio a gente vai precisar ir com o Jason Part 4, ok? Vamos com o Part 4 porque a gente precisa fazer uma finalização com ele. Vamos lá! Boa! A Tiffany gêmea! Tá aí galera, boatos aí que a Tiffany era baseada na personagem dos filmes que é a gêmea. Tá aí cara! Mais uma referência forte para comprovar isso. Você pode dançar com ele? Na verdade, eu vou dar uma piscina. Algo estende aqui. Ei, Big Staff. Me mostre seus movimentos. Claro, m'lady. Eles não deveriam estar aqui, Jason. Parabéns-las. Ok, vamos ver o que está acontecendo aqui na casa. Então, eu preciso falar com você. Jale, eu sou uma esposa morta. Eu, na verdade, tive uma chance com uma garota. Ok, tem a Deborahzinha ali do canto, que ela está com o Adam, se não me engano. Shady. O Eric, Kenny e as duas Tiffany's, né? E a Vanessinha que está lá fora, ok. Oito personagens para a gente finalizar, manos. Eu sou desculpa, mas eu não posso. Eu e a Vanessinha e tudo. O que é o caminho da sua, Kenny? Eu vou pegar um pouco de água fresco. O que é? Ei! Estou indo para trás. Até a próxima. Ei, então você quer dançar? Oh, sim. Eu não pensei que você e Kenny eram a coisa. Bem, isso foi feito. E agora, eu quero estar com você. Ok, né? Última opção. Coitado. Então, você quer, quer, uh, play cards down here? Shhh. Tipo aí, tipo aí. Vamos lá. Uh, sim, claro. Não me veja, não me veja, não me veja. Vem cá. Boa. Ok, primeiro objetivo aí, matar a gêmea da Tiffany. Uma das Tiffany's. Ah, fora da casa. Não pariu, Jason. Eles deveriam morrer. Fique-os sofrerem como nós fizemos. Oh, pessoal. Se uma Tiffany já é boa, imagine duas. Nossa, cara. Ok. Ok, Kenny. Vamos lá. Tá, a Vanessa está aqui no barco. Yo, Vanessa. Você está aqui tomando uma desculpa? Can you go back inside? There's no room for you on this boat. All your bullshit is sinking. Vanessa, baby. That girl doesn't mean anything to me. I'm gonna go back the house. Isso aí, Kenny. Volta. Volta pra casa. Vem cá. Não vira. Não vira. Meu Deus, cara. Ok. Beleza. Agora vamos finalizar ela. Kill for mother. Vanessa Jones. Adeus, Vanessa. Oh, my God. I'm gonna go back the house. Oh, my God. Okay. Mais um objetivo completo. Kill for mother. Manos. Ok, o Shade está aqui Vou entrar Cadê o Eric? Ok, tá, o Eric está sentado ali com ele Vou sinalizar ela agora Tipo ele, tipo ele, não, 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 não escapa, não escapa, não escapa Boa Nossa, velho Nossa, cara Que morte, senhores, que morte Que morte, senhores Todo mundo ouviu, cara Ok, vamos aqui Vou ligar a Débora E o nosso querido Shade Para a gente fazer mais um Dos objetivos Que é matar Galera, boatos aí Que esse objetivo aí É igual dos filmes Manos É um dos objetivos dos filmes Já não ganhamos mais nosso Undetected Já fomos detectados Estão fugindo com o carro Vou matar o gordinho Na verdade, mano Eu não vou matar o gordinho Eu vou fazer uma outra coisa Meio Tiffany Caiu lá do céu Eu vou fazer um outro objetivo, mano Que é destruir a luz, né Assim na próxima Que a gente reiniciar A gente não precisa reiniciar Não precisa destruir, né As luzes Ok Não, eu pensei que você poderia... me juntar. Sim, sim, seria ótimo. Ok, dê-me alguns minutos para se preparar. Eu acho que é amor. Sem dúvida, Eric. Vamos celebrar com um vino. Vou ir para a cozinha. Vamos ver. Onde está aquela coisa? O corkscrew? Onde está ela? Ok, esse é o desafio escondido, matar o Eric ali na mesa, enquanto ele está na cozinha. Sim, matem a sua mãe. Então é isso, pessoal. Esse foi o desafio 10, o último desafio aqui do modo Single Player Challenge do Sexta-feira 13. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham te ajudado com esses vídeos. Eu não consegui ainda as três caveiras ali do desafio 10, mas eu ainda vou jogar em off e vou conseguir certinho, beleza, manos? Muito obrigado por assistir essa série de vídeos aí, espero que vocês tenham gostado mesmo. Não esqueça de deixar o seu like, já compartilhe com todos os seus amigos também. E é nóis, manos. Eu vou ficando por aqui, um abração e eu fui! E aí E aí E aí